A final mais polêmica de sua carreira foi a do campeonato paulista de 77. Mais uma vez, o Corinthians tentava quebrar o jejum de títulos. A fila já durava 22 anos. A Ponte Preta tinha um time melhor, mas o atacante Rui Rei, da Ponte, entrou tenso em campo. Em lance polêmico, Dulcídio expulsou o jogador. Se você me perguntar, eu ajudei o Corinthians indiretamente, ajudei. Por quê? Eu botei um jogador pra fora que pediu talvez a expulsão. Por quê? Ele chegou e me ofendeu com o cartão amarelo e disse um homérico palavrão que eu não posso dizer nem na televisão, na TV educativa, não posso dizer. Mas, vontade eu tenho. Sobre educativa, não. Você não pode dizer esse palavrão que ele falou, você não pode dizer em nenhuma. É, mas é que, tá, eu sei, por isso mesmo, vontade eu tenho. Mas o problema lá é o seguinte. O cara me diz um negócio desse, o cartão caiu, tá aí o tempo. O cartão cai da minha mão porque a vontade foi dar um murro no meio da orelha dele e fazer ele continuar jogando futebol. Mas como a lei não me permite esse tipo de coisa, de comportamento, eu digo fora e falei, disse, se a minha mãe dele disse, santo, tem uma série de coisas e tudo bem. O Corinthians venceu a ponte por um a zero, gol de Basílio. Mas até hoje há quem diga que Rui Rei e Dulcídio foram comprados para facilitar a conquista do Campeonato Paulista pelo Corinthians. O Dulcídio Vanderlei Bosquilha foi comprado pelo Corinthians, só que ele não sabia disso. Existe uma prática no futebol muito comum. Os figaristas, os pilantras do futebol, e até hoje eles existem, chegam em alguns cartolas incautos. O Vicente Matheus estava longe de ser incauto, mas por via das dúvidas ele topou. Então disseram a ele que o Dulcídio aceitaria fazer o serviço por uma determinada quantia. Só que ninguém falou nada com o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, até porque se falasse o Dulcídio voava no pescoço dos caras e eles não sobrariam para contar a história. O dinheiro jamais chegou no Dulcídio. O Dulcídio foi comprado sem saber que foi comprado. Na quinta-feira foram procurar, primeiro, Márcio Papa, para saber meu endereço. Márcio Papa pulou fora, não sei. Ele era da CBF. Segundo lugar, foram procurar José Ferreira Pinto Filho, na federação, no segundo andar. Chegaram e disseram assim, endereço do Dulcídio. Ele disse assim, se eu der endereço para vocês, ele mata vocês lá. Mas eles tinham dois milhões de cruzeiros para, numa sacola, mala, não sei que diabo que tinha lá, para mim... É, 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 é o usual. Para você ter uma ideia, correspondia à renda do jogo, mais ou menos. Mais ou menos. Era uma loucura, era uma loucura. Eu tinha mansão no Descrito dos Infernos. Aí, passou o jogo, foi, terminou. Aí teve o jogo, correu tudo bem, graças a Deus. Eu fiz o meu jogo, fiz o meu trabalho, a minha obrigação, botei para fora. Como botei em 75, o Muricy com Palmeira e Portuguesa com 10, 15, Portuguesa e São Paulo com 15 minutos. Bom, eu sei que, uma semana seguinte, o Zé Ferreira me chama e diz assim, vem cá, senta aqui, no segundo andar. Três caras, ou dois caras, vieram aqui procurar, o seu endereço eu não dei. Porque se eu desse teu endereço, eu sei o que você faria. Eu digo, eu estava esperando os caras de alguém chegar. Eu ia, eu tinha uma seringueira na porta de casa, enorme. Eu tinha duas algemias, ia amarrar os caras, tudo abraçado na seringueira. E chamar a polícia, imprensa, um monte de coisa. Mas os caras não apareceram. Quando me falaram isso, eu encontrei o Matheus, e aí a imprensa está sabendo. No segundo andar, ele disse assim, na frente de todo mundo, Presidente, se o senhor deu dinheiro para alguém, vá buscar, porque esse dinheiro não veio e não virá nunca para minhas mãos. Disse isso para o Vicente Matheus, no elevador, no prédio da Federação Paulista de Futebol, conversa que eu presenciei. Matheus deu uma risadinha sem graça, saiu de lado e o do Cid falou, foi, o dinheiro está com esse, com esse, com esse, com esse. Aí eu já não sei, então não posso citar se o dinheiro foi para essas pessoas. Que o dinheiro saiu, saiu. Que não chegou no do Cid, isso eu garanto. Eu tenho o nome dos três. Espera aí, se ele terminar. Eu tenho o nome dos três. Não vou falar, porque eu não posso, ele pode me processar, e o cara que deu o dinheiro nunca vai assinar atestado de burrito. É só o seguinte... Vai até o fim do Cid, um minuto, seu demário. É que ele está dizendo os três nomes, ele está dizendo os três nomes, e falou que nos três nomes tem um que está no Rio, e que no Rio trabalha no clube de futebol. Então eu posso dizer para você, no Rio de Janeiro, só tem uma pessoa de São Paulo... Dizem que trabalha no time de futebol. Só tem um time, só tem uma pessoa de São Paulo, que trabalha no Rio de Janeiro, que trabalha no Flamengo, que é o Aloysio Santos, que era do Corinthians. Então, eu não quero desculpar nada. O único que eu sei me falar...